E até uns 5 meses que nós dois tá se envolvendo Eu gosto dela, essa mina é um veneno Mas se pá, ela tá querendo me botar no seguro Viver junto nesse mundão Tá fazendo imposto pra bandido Quer correr perigo É leal do risco no morrão Problemática é assim que nós gosta Então joga chato, então joga chato Desenvolvidão Tá fazendo imposto pra bandido Quer correr perigo É leal do risco no morrão Problemática é assim que nós gosta Então joga chato, então joga Desenvolvidão Tá fazendo imposto pra bandido Quer correr perigo É leal do risco no morrão É leal do risco no morrão A Dois M Tá fazendo imposto pra bandido É leal do risco no morrão É leal do risco no morrão Com Genial 비�ão